Essa câmera definitivamente não é para fotógrafos. Uma nova lente atualizada, a mesma bateria utilizada nas câmeras topo de linha da Sony. O slot de cartão agora é no formato mais atual. E agora temos o controle total da câmera via touchscreen. Nova interface de menus mais atualizada. Uma nova lente atualizada usando um motor linear mais moderno e silencioso. Fornece acionamento eletromagnético sem contato com o grupo de foco da lente. Para uma operação silenciosa e responsiva. Contando com uma resposta rápida e de precisão. Uma vantagem não somente para a fotografia, mas também oferece uma operação suave e silenciosa. Principalmente para nós do audiovisual. Distância focal variável de 16 a 50 milímetros. Com acionamento de uma chave no próprio corpo da lente. E no caso da ZV-E10 Mark II, também no corpo da própria câmera. Que nós veremos mais adiante. Além disso, temos o acionamento do zoom de forma rápida pelo anel de foco. Quando a câmera está configurada para foco automático. Infelizmente optaram em tirar o mount de mental da lente anterior. E agora ela é totalmente de plástico. Como o próprio corpo da lente. Um ponto positivo foi a bateria que agora foi atualizada para o modelo NP-FZ100. A mesma bateria utilizada nas câmeras topo de linha da Sony. Agora com estimativa de tempo de vídeo em 4K em 130 minutos. Ou 610 fotografias. Com isso temos um grip maior com uma ergonomia melhor da câmera. Houve também uma mudança significativa nas posições dos botões. E o corpo agora está muito semelhante ao da câmera ZV-E1. O botão liga e desliga foi para o entorno do botão do obturador. Bem próximo ao botão de acionamento do zoom eletrônico. O botão de modo foto, vídeo e slow motion que na câmera ZV-E10 era péssimo de trabalhar. Porque ele era um botão sequencial. Passou a ser agora um botão de 3 posições. Muito mais intuitivo e prático de ser usado. A chave de acionamento de zoom continua sendo um problema nesses modelos de câmera. Pois sem querer você sempre esbarra ali no grip quando você está pegando nele. E você acaba alterando o zoom sem perceber. E aí acaba atrapalhando a composição que você está fazendo. Fazendo com que o uso do cage ainda seja obrigatório para esse tipo de câmera. Para piorar essa situação, na ZV-E10 Mark II ainda tiraram a indicação de acionamento de zoom que tinha na ZV-E10. Deixando apenas um ícone de indicação quando acionado o botão de zoom. Como eu mostro aí nas imagens. Pelo menos é isso que eu vi em vários reviews do pessoal reclamando. Esperemos que a Sony crie uma atualização de firmware para corrigir esse procedimento. E volte atrás e coloque essa indicação como na ZV-E10. O sensor foi atualizado. No modelo anterior era de 24 megapixels. E agora ele é de 26 megapixels. Provavelmente o mesmo sensor da FX30 e da A6700. Sendo assim, os pontos de foco aumentaram. Na ZV-E10 eram de 425 pontos. Tanto para foto quanto para vídeo. E agora passou a ser de 759 pontos de foco para fotografia. Mas permaneceu ainda com os 425 pontos para vídeo. Sem nenhuma novidade no sistema que a Sony utiliza de oversampling. De um sensor de 5.6K para 4K. Que ela já utiliza há bastante tempo nos seus modelos anteriores. Com esse sensor novo tivemos uma excelente melhora no Roll & Shooter. Que no caso da ZV-E10 é um dos piores da linha Sony. E agora é bem aceitável. Equivalente ao da FX30. O processador agora é o mesmo utilizado na FX30 e na ZV-E1. Infelizmente não acrescentaram o processador de inteligência artificial. Que consta na ZV-E1 e também na A6700. Perdemos assim alguns recursos de tracking e focalizações constantes naquelas câmeras. Na minha opinião essa câmera não poderia ser considerada uma ZV-E10 Mark II. Mas sim um modelo de câmera ZV-E1 de mais custo-benefício. Veja a imagem comparativa entre as câmeras. Vocês podem comparar nas imagens que ela é muito mais semelhante a ZV-E1 do que a ZV-E10. Temos um grande avanço nas conexões. Vocês podem reparar que agora o cartão de memória ele fica na lateral da câmera. Diferente da ZV-E10 que fica no compartimento de bateria. As tampas de acesso às conexões agora são de borracha. Diferentes da ZV-E10 que eram de plástico. E também da ZV-E1 que também são de plástico. Na minha opinião não gosto muito desse design. Dos cabos saindo ali da lateral da câmera. Para mim esse tipo de conexão na lateral é muito ruim. Principalmente se você estiver utilizando um gimbal. Ainda mais com esse tipo de sistema LCD articulado. Eu preferia muito mais o LCD das câmeras antigas. Da A6500, A6400. Que você conseguia fazer esse movimento para cima e para baixo. Sem que os cabos atrapalhassem. Ainda mais que eu sempre utilizo um grip ligado na câmera. Além do Power Bank. Então esse tipo de LCD articulado para mim não funciona. Mas isso é uma conversa para outro vídeo. Então aproveitando o gancho, não deixe de seguir o canal. E comente se você gostaria de saber como é o meu setup de trabalho nas minhas produções. E aí a gente pode bater um papo aí e ver qual que seria a melhor solução para esse tipo de equipamento. Aproveite e veja também na descrição desse vídeo a lista de equipamentos que eu sempre recomendo para as produções de audiovisual. Agora temos gravações com mais qualidades, com bitrate chegando a 600 megabits por segundo. O slot de cartão agora é no formato mais atual, no formato HS2, que ele é mais rápido. Mas continua compatível com o formato UHS1 das câmeras anteriores. Mas agora não tem mais compatibilidade com os cartões proprietários da Sony, o Memory Stick Pro. A conexão USB-C também foi atualizada para a versão 3.2, diferente da ZV-E10 que era a versão 2.0. Assim, a conexão entre a câmera e o computador evoluiu bastante. De 480 megabytes por segundo para até 5 gigabytes por segundo. Fazendo com que a câmera agora possa ser usada como webcam até 4K 30 frames por segundo. Diferente da ZV-E10 que só conseguíamos o HD. A resolução da câmera também evoluiu bastante. Agora podemos gravar a 4K 60 frames por segundo, 4.2.2 a 10 bits. Essa gravação é direto no próprio corpo da câmera, com um crop de apenas 1x. Está aceitando agora também novos formatos de foto e vídeo. Em fotografia, agora também aceita o formato HEIF. E em vídeo, o HEVC H.265. Dois recursos pouco explorados nos reviews que eu vi e que eu ainda não sei como funcionarão nessa câmera, que são. Novo timelapse que gera o vídeo diretamente na câmera. Diferente do que acontece hoje na ZV-E10 e em outras câmeras da Sony. Que o timelapse é feito em várias fotografias e você tem que usar um software no computador para criar o vídeo. Pelo que eu vi nessa câmera, você consegue fazer fotos durante a gravação de vídeo em JPEG. Mas ainda não tenho detalhes de como funcionaria esse processo. E nem da qualidade desse JPEG. Eu sei que quando você está gravando o vídeo e bate uma foto, ele cria essa foto JPEG. E você pode usar ela como uma marcação no vídeo. Melhoramento no recurso Crianzoom da própria Sony, que já vem desde as câmeras a 6.500. Onde você consegue dar um zoom de 1,5 vezes, de uma forma digital, sem perder a qualidade. Eu já usei esse recurso em 4K e funciona bem. Mas em 1080 eu não gostei do resultado. Diferente da concorrência que usa o zoom digital e acaba ficando muito pixelado. Outro problema que nós temos também na ZV-E10, quando usamos esse Clean Zoom, é que o ponto de foco fica centralizado. E pelo que eu vi, na ZV-E10 Mark II, o foco funciona como se você estivesse trabalhando normalmente sem dar esse Clean Zoom. Atuando conforme a configuração que você fez do autofoco. Agora essa câmera também é compatível com o aplicativo, o Creator Cloud da Sony. Que é utilizado nas câmeras mais profissionais para trabalho de produções na nuvem. Nova interface de menus mais atualizada e agora com recursos de acessibilidade por voz. Focus. Exposure color. Shooting. Image quality recording. O LCD, apesar de continuar com a baixa qualidade das câmeras de entrada da Sony, teve um acréscimo de 900 para 1 milhão de pixels. E agora temos o controle total da câmera via touchscreen. E a Sony agora inova com o menu, diferente da concorrência, que quando você utiliza a câmera na vertical, o menu se adapta à nova posição. O microfone continua sendo de três cápsulas como na ZV-E10, porém agora com as características da câmera ZV-E1. Agora tendo as opções todas as direções, frontal, traseira ou automática. Há também agora um filtro de ruído ativo. Não somente pelo acessório da etiquete que vinha na ZV-E10. Houve também, na minha opinião, uma modificação positiva ali naquele indicador de áudio que ficava sobre a imagem. E agora ele fica no canto superior esquerdo da tela, melhorando bastante essa visualização do nível de áudio. Agora, além do reconhecimento de face e de olhos, ela também tem reconhecimento de animais e aves. Podemos carregar agora perfil de luz na própria câmera, facilitando de como irá ficar a nossa imagem na pós-produção, quando estamos utilizando os S-Log. Foi apresentado também alguns looks cinematográficos presentes na câmera ZV-E1, inclusive com aquelas barras pretas. Para quem não sabe o que eu estou falando, veja na descrição desse vídeo o review da ZV-E1 que eu tenho aqui no canal. Novo modo de focagem que tenta evitar aquele respiro no foco. Quando você tem um objeto em primeiro plano, está tentando focar o objeto no segundo plano. A estabilização eletrônica que nós já tínhamos na ZV-E10, que era excelente, agora foi aprimorada e está ainda melhor. Mas, infelizmente, ainda fazendo o crop no sensor. Lembrando que essa estabilização só funciona em vídeo. Em fotografia, ela é desativada. Eu até curto esse recurso, pois podemos utilizar uma lente fixa, por exemplo, e dependendo da produção, você consegue até utilizar duas distâncias focais. Um exemplo disso é quando você está com uma lente fixa, por exemplo, uma 16mm num gimbal, e quer dar um pequeno close num objeto ou numa pessoa. E aí você teria que tirar a lente e fazer todo o balanceamento do gimbal novamente, para poder utilizar uma outra lente. E com esse recurso, você simplesmente aciona a estabilização eletrônica. Dessa maneira, você vai conseguir um pequeno zoom, sem precisar de trocar a lente e fazer todo o balanceamento do gimbal. E ela tem um novo recurso presente em câmaras de cinema, que é o Focus Mapping, que é um recurso muito interessante, que auxilia bastante no foco. A ZVE-10 Mark II também aprimora alguns recursos já existentes na ZVE-10, que é, por exemplo, o Skin Tone, que é aquele recurso de filtro de pele, e também o filtro de prioridade de iluminação de rosto. Eu, pessoalmente, nunca utilizei esses recursos. Sempre deixo eles desligados. O reconhecimento de olhos em baixa luz continua o mesmo, menos 3EV. Isso já é um padrão das câmaras de entrada da Sony. Funciona muito bem com as lentes da Sony. Com as lentes Viltrox que eu tenho, esses recursos não funcionam da maneira que deveriam, perdendo o foco constantemente. Inclusive, eu tenho aqui no canal um vídeo que mostra como fazer a atualização das lentes da Viltrox, que tentam resolver um pouco esse problema. Então, não deixe de ver na descrição desse vídeo, que eu coloquei o link aí para vocês darem uma olhada. Essa câmera definitivamente não é para fotógrafos, porque além de não ter o visor eletrônico, como a própria ZVE-10 não tinha, pior do que isso, eles tiraram o obturador mecânico. Sendo assim, nós temos um grave problema com o uso de flash, porque a velocidade com o uso de flash nessa câmera é apenas de 1 barra 30, bem inferior ao da ZVE-10 que chega a 1 barra 60, inviabilizando o seu uso, porque se o objeto ou a pessoa tiver qualquer movimento, você não vai conseguir congelar este movimento. E eu não vi em nenhum dos reviews no YouTube, alguém comentando se essa câmera irá funcionar com os flashes de outros fabricantes que não sejam da própria Sony. Porque a própria ZVE-10, como a A6500, A6400, utilizando o modo de obturador eletrônico, o flash não funciona. Funcionando somente com obturador mecânico. E como essa câmera não tem obturador mecânico, provavelmente só vai funcionar com alguma característica especial dos flashes da Sony. Mas não tem como eu ter certeza, porque eu ainda não testei essa câmera. Então, se você é fotógrafo, fique ciente disso. Essa câmera não é para fotografia, ela é uma câmera para vídeo. Ela só irá funcionar a contento para fotografias de dia. E mesmo assim, o obturador eletrônico tem a característica de distorcer imagens em alta velocidade e também flicar, dependendo do tipo de luz, do ambiente. Podendo até gerar algumas barras pretas na fotografia. Como acontece em vídeo, quando utilizamos o shutter em velocidades altas. Falando em outro detalhe negativo também, é esse LCD. Que além de ter a qualidade baixa, que para você poder focar, às vezes, manualmente, é muito ruim. Ele também não tem luz suficiente quando você tiver com o sol muito forte. Isso é um problema com todas as câmeras da Sony de entrada. Como essa câmera não tem um viewfinder, às vezes, fica impraticável você fazer ajustes de foco ou mesmo ver as configurações de ajuste na câmera. Tendo dessa maneira que confiar nos sistemas automatizados da própria câmera. Eu estou testando na minha ZV-E10 um tipo de ocular que é preso no LCD e você consegue utilizá-lo como se fosse um viewfinder. Eu também vou deixar na descrição desse vídeo um link para um futuro vídeo que eu irei fazer a respeito desse acessório. O ideal dessa câmera para você utilizar em sol forte é justamente um monitor externo. Sobre o aquecimento e desligamento da ZV-E10 Mark II em 4K a 60 frames, eu vi vários relatos de que ela se comporta até bem dependendo do ambiente. Eu aconselho a utilizar um cooler da Ulanzi preso na própria câmera para que ela consiga trabalhar por mais tempo. Eu estou preparando o vídeo review deste acessório. Estou testando o modelo na minha ZV-E10 que assim que eu tiver os testes concluídos estarei postando aqui no canal. Por isso não deixe de seguir o canal, de se inscrever, pois tenho muitas novidades a caminho. Comente aí o que você achou das especificações dessa câmera e se pretende comprá-la. Obrigado em assistir o vídeo até aqui e nos vemos no próximo vídeo. Transcrição e Legendas Pedro Negri